o salão rapaziada seja bem vindo no vídeo do meu canal então rapaziada fazer o reate hoje na música ficha eterna de 11 a flor instante tá ligado rapaziada inscreva no meu canal antes de eu escutar essa música opinião de vocês que vocês acharam e é isso que essa é um canal rap forte tá ligado lá ele mas vamos que vamos fazer o reate fernando que vamos atenção mano sempre conseguiu ver a música tem que ler aquilo ali que vai buscar falando meta lá nos comentários a história da música do meu nome do meu nome os caras mais velho do que eu nem mais uma vez de dizer oi oi vai ter que me vivenciar no jogo várias vezes o ato desacreditou e parou no caminho me diz quem foi que mandei vários que vem tentaram me atrasar eu já me estressei hoje eu oro por eles eu era menorzinho gostava de adrenalina de pistola e de radinho pronto pra qualquer problema patrão se amarrava em mim prestava lucro certinho doutrina não sempre na risca metedor de ficha eterna um pouco pega na visão ao longo da vida pelo que o crime é bom mas não é bom vou investir na rima botando um retimo com meus crês honrei minha cabeça 23 é o número da fia sagrada família a pista tá salgada a minha não abre o olho a inveja existe cada 10 5 é na maldade separei quem fala de quem age reparei detalhe por detalhe já sofri covardia faz parte quem traiu ficou pelo caminho me assistindo mudar de fase na vida os planos na mente vários planos para não ter o fim igual desses fracos vários planos para não ter o fim igual deles trágicos acreditei nessa porra eu vi que podia dar certo eu fiz talento vira ouro olha como eu fiz chover no deserto uau me deu uma arma e das mãos erradas por um municial eu não confio em quem não vem do bairro eu não confio em quem não vem do bairro mas ainda em quem dizer o contrário vai escutar o som da liberdade mas pra sentir o preço é bem mais claro bem vindo a selva de concreto e aço felicidade é chuva de verão e só vai colher quem plantar seu espaço segura a bolsa ou muda a distação imagina o dia ou de mil e cem pra acabar com os colachos tipo bs alô mano dorbi levanta o maior depois o golpe baixo mesmo papo do nada o clima muda interesses mundanos faz permuta policiais e suas filhas perguntam quanto será que tem na minha bermuda sabe quando que vai pegar nunca foi fácil mas não se acostuma a mão que recolhe na ronda é só uma então pra mim tu não vale o que tu fuma eu era menorzinho gostava de adrenalina de pistola e de radinho pronto pra qualquer problema patrão se amarrava ne bem prestava o lucro certinho doutrina dão sempre na risca metedor de ficha é ter há pouco pega na visão ao longo da vida viu que o crime é bom mas não é bom não investi na rima botando o ritmo com meus cridos honrei minha camisa vinte e treze é o número da filha sagrada família adeo eu achei demais na minha opinião essa moça ficou muito brabo então eu quero parabenizar um joãozinho a flor e se sente né rapaz aí demais é isso rapaziada como que vamos gostar demais e rapaziada vocês perceberam que os caras que moram lá dentro aí com o joãozinho se sente o afluxo tá ligado nas paradas da comunidade né mano os cara fala por ela não se envolver mas sempre tem uma voz menor que em baladão nas coisas embora do modo de dizer tipo assim baladão é você ver o menor menor com qualquer coisa de que tu não tá cara quero tá igual aquele menor ali semana esse bagulho e os caras fala toda a música ilusão velho mas imagina você perder vários amigos caralho do irmão porra né mas não adianta falar nada não porra doido mas gostei demais uma música muito muito brava muito muita visão nessa música também gostei mas você tem eu senti pegado é o que não imagina ele não foi dele um uma música dele com um l7 via foi me lembrou muito o l7 quando ele começou a cantar então gostei mais escutaram o que você achava tão junto é nós rapaziada quero parabenizar todos e esse bicho ficou muito foda velho e ficha eterna mano quando rapaziada quando você não agulha para qualquer meu nome não tá vendo vocês fazendo uma parada senão para ele fazer aquilo aí nunca vai esquecer de você a porreta nunca nunca a minha nunca olha passar anos e anos e você pode ficar velho que ele vai lembrar que tu pô aquele cara vai me ajudou quando fiz esse isso entendeu então sempre tem que ser grato com as coisas independente rapaziada você irmã não às vezes uma uma bala a pessoa tem gratidão interna tá ligado vizinho um prato de comida velho a pessoa tem gratidão interna também mas tem muita gente aqui vira com as costas também rapaziada então é foda mas de contato que vocês acharam tão junto é nóis valeu e até o próximo vídeo de fé